Olá, Fera! Essa questão aqui é bem interessante porque a gente precisa entender o conceito de ordem de grandeza. E falar em ordem de grandeza é falar em aproximação. Então, a gente precisa entender isso. A aproximação. Porque nessa questão aqui ele diz o seguinte, qual a ordem de grandeza, ou seja, ele quer um número aproximado, a potência de 10 mais aproximada, do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 quilômetros. Então, repare, está faltando aqui, logo de cara a gente percebe, um dado que é o raio do pneu do carro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui e vou desenvolver a conta sem ele. E, no final, a gente vai aproximar na realidade quanto é o raio do pneu de um automóvel. Lembre que é sempre aproximado. Quando ele disse na questão que ele quer ordem de grandeza, ele está nos dando aval que, se ele não der um dos dados, a gente pode chutar, só que de forma realista. Então, vamos lá. Entenda que, se por acaso, nós tivermos aqui o pneu de um carro, quando ele der uma volta no chão, ele vai percorrer a distância equivalente ao comprimento da circunferência, que é 2πr. Então, a gente pode já montar uma regra de três aqui, que é a seguinte. Uma volta dada no pneu do carro é equivale ao comprimento da circunferência, porque quando ele der uma volta, ele vai ter percorrido linearmente no chão 2πr vezes o raio, que nós não temos. Lembre que ele não deu, que causa muita estranheza a questão. A pergunta dele é qual o número de voltas, então, a pergunta dele é esse N que está aqui, ao percorrer 200 quilômetros. Eu vou colocar esse raio aqui em metros. Então, eu vou pegar o 200 quilômetros e também passar para metro, para ficar todo mundo em metros aqui, 200 mil metros. Então, essa é a conta que a gente tem que fazer. O grande detalhe é que a gente não tem o raio, mas lembre que, pelo fato de ser uma ordem de grandeza, eu posso aproximar. Já que a questão é tudo com aproximação, eu vou aproximar π para 3, beleza? Eu vou deixar o R aqui por enquanto. Meio pelos extremos, nós temos, então, 2 vezes 3 vezes R vezes N é igual a 2... Aqui, 10² com 10³ é 10⁵. Então, esse N aqui, já posso cortar o 2 com o 2. Esse N, que é a resposta que ele quer, é 10⁵ dividido por 3 vezes o raio do pneu de um carro. E aí, olha, qualquer número que você colocar aqui que não seja um número irreal... O que seria um número irreal, por exemplo? Dizer que o raio do pneu de um carro é 1 metro, por exemplo. Isso é irreal. Ou dizer que o raio do pneu de um carro é 10 centímetros, que aí fica com 20 centímetros o pneu do carro. Também é irreal. Qualquer valor que a gente colocar aqui, nessa faixa aí de 50 centímetros até 20 centímetros, vai dar a resposta correta. Então, basta a gente chutar, a gente aproximar de forma real o valor do raio do pneu de um carro. Para facilitar a minha conta, eu vou aproximar o raio do pneu de um carro para 33 centímetros, que é um bom chute. Ou seja, 0,33 metros. Por que eu escolhi esse valor? Porque eu estou vendo aqui que vai facilitar muito a minha vida na hora da conta. 3 vezes 0,33 dá 0,99, que é aproximadamente 1. Então, aqui embaixo fica 1, se eu escolher esse valor aqui. Então, nós temos que o número de voltas dadas para o pneu do carro é 1. Porque aqui vai ficar 1 dividido por 1, quando eu multiplico esses dois, é 1. 10 à quinta voltas. Essa aqui é a resposta. Já que ele quer ordem de grandeza, eu vou comparar esse 1 aqui com raio de 10, que é 3,16. Ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza no final vai ser deixar a potência lá como está e não somar 1. Então, está aqui a resposta final. Um forte abraço e até a próxima! Um forte abraço e até a próxima!